Olá, para você que chegou até aqui pela primeira vez, ou para você que já acompanha o meu trabalho e ainda não se inscreveu, pessoal, se inscrevam aqui abaixo, ativem o sininho e deixem o like, que é muito importante. Metade das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritos, então, se você me acompanha, vamos nos inscrever. Aqui tem sempre, tem videoaulas, tem vlogs, tem dicas. Hoje eu trago esse jogo maravilhoso, que tem sempre gente me perguntando quantas carreiras eu faço na passadeira, no tapetinho, valor que eu vendo. Então, gente, se você quer saber o valor que eu vendo, peso, medidas, videoaulas, o modelo que eu fiz, sugestão de cores, se inscrevam aqui, que é sempre recheado de várias dicas. Então, prestem atenção nos meus vídeos, que eu dou todos os detalhes. E agora, vamos conferir essa lindeza. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika, e se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, convido vocês a estarem se inscrevendo aqui abaixo. Ativem o sininho no modo todas. Assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vocês serão notificados. E, gente, não esqueçam de deixar o like, porque mesmo ativando o sininho, quando a gente não deixa o like em mais de um vídeo, o YouTube entende que você não tá gostando daquele conteúdo, e não passa pra frente, não te... Não passa pra frente, não recomenda, e quando eu postar, ele não mostra pra vocês. Então, gente, a produção de hoje aqui vai ser um vlog de jogo de cozinha. É o Jogo de Cozinha Carolina. Então, muita gente me pergunta quantas carreiras eu faço no tapete pequeno, quantas carreiras que eu faço na passadeira. Embora eu tenha deixado bem explicado lá na videoaula, ainda sempre tem esse tipo de pergunta. Lembrando que o Jogo de Cozinha Carolina, gente, é um vai e vem. Então, vocês vão fazer até o tamanho que vocês desejam. Então, vocês vão tirar ali uns seis centímetros no meu ponto de bico. O que seria o bico? Seis centímetros é o bico? Não, não é. Seis centímetros no meu ponto, equivale a duas carreirinhas de pontos altos fechados, que tem que ter nas duas pontas. E o bico, gente, é um biquinho assim, ó, é super simples. Esse jogo é lindo. E o bico é simples, mas ele torna o trabalho muito especial também o detalhe dele, tá? Então, esse daqui é um jogo que ele vai para o correio, e é um jogo totalmente diferente dos que eu já fiz, o tamanho dele. Então, vou começar aqui a confeccionar, e quando ele estiver pronto, eu dou mais detalhes. A cor dele tradicional, gente, é a preta. É tradicional assim. Aqui eu sempre fiz, aqui é o mais fácil. Uma única vez, eu tive pedido desse jogo em tom de vermelho, com as flores brancas, que é o que já tem aqui no canal. E eu fiz para a videoaula na cor cru, com as flores vermelhas, para melhor visualização. Fora isso, gente, esse jogo sempre é pedido aqui para mim, na cor preta, com as flores brancas. Flores e detalhes, tá? Então, o preto que eu vou utilizar hoje, gente, é o preto da Euro Roma. Ele é a cor 250. Vou utilizar o fio número 6, que vem 610 metros. Esse jogo aqui, para quem já conhece, ele é bem fechadinho. Então, eu não sei aqui se esses dois vão dar, tá? Só que, como eu disse, o tamanho é especial, como a cliente pediu. Para os detalhes, eu vou utilizar o branco. E eu esqueci de pegar, gente, depois eu mostro para vocês. A flor, eu vou utilizar aquele branco, que eu sempre utilizo, que é aquele branco com brilho. E para as folhinhas, você pode fazer também com barbante mesclado. Porém, eu gosto muito de utilizar o duna. Qualquer tom de verde que seja duna, eu gosto para esse jogo, tá? Então, vou começar aqui e vou utilizar a agulha número 4, tá? Então, vou começar a confecção aqui e já volto com o resultado final. Voltando aqui, pessoal, e olha só que imagem mais linda. Gente, eu confesso que eu, Érica, não gosto muito de fazer esse joguinho, porque ele é bem fechado. Então, não sei o que acontece, eu criei um tipo de bloqueio com ele. Então, eu começo a fazer... Eu demorei para fazer ele. Esse daqui é um jogo que tem que ser feito, no máximo, em dois dias. Porque ele é bem fechadinho. Eu já vou abrir ele aqui. E para quem conhece, né, já sabe que ele é bem fechadinho. Para quem não conhece, aguardem aí só um pouquinho que eu já vou mostrar. Então, por ele ser bem fechadinho, eu criei, assim, na minha cabeça, um tipo de bloqueio que eu acabo demorando para fazer esse joguinho. Então, entre uma... Quem me acompanha lá no Instagram, gente, os links do Instagram e do Facebook estão aqui abaixo na descrição do vídeo e aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Eu sempre deixo em todos os meus vídeos o link. Cliquem e vão direto para lá. Então, lá eu posto os meus trabalhos. E eu estou postando sempre o que eu estou fazendo. E para quem me acompanha, viu que já faz dias que eu estou fazendo. Então, por causa desse bloqueio, eu fiz outros trabalhinhos no meio desse joguinho aqui. Tá? Então, eu pegava, fazia um pouco, acabava largando. Não é o certo, vou corrigir. E que esse seja o último que eu fiz isso, se Deus quiser. Então, gente, vamos lá. É a linha que eu não mostrei para vocês, o barbante, é esse daqui, gente. Eu não deixo faltar na minha casa esse tom aqui já faz anos. De quando eu comecei a fazer crochê, assim, para vender, eu não deixo faltar essa linha aqui em casa. Inclusive, eu preciso... Esse daqui é um dos poucos, assim, diferentes que tem aqui onde eu moro. Por exemplo, mesclado não tem. Só se chegou esses dias em algum lugar e eu não vi. Mas aqui na minha cidade não tem armarinhos. Vendem barbantes em mercados. E numa casa, assim, agrícola. Numa loja que vende coisas agrícolas, tem barbante. Mas até então, o dia que eu vi, não tinha nenhum tom de mesclado. Duna não tem. É fios finos, tipo Cleia, Anne, para crochê fino, tem, gente. Mas barbante, o Duna não tem. Até a última vez que eu vi, não tinha. E esse tem em apenas um lugar aqui na cidade. Esse escombrilho tem. E esse daqui é o último aqui em casa. Então, eu fiz as flores aqui desse trabalho e eu só tô com esse daqui. Então, eu preciso comprar mais desse. Esse daqui, gente, é o branco com brilho prata da Barbante São Francisco. Se eu não me engano, ele vem 500 metros e é fio número 6. Então, o Duna também, né, gente, praticamente não mexeu. O branco aqui, eu fiz alguns detalhes, praticamente não mexeu também. Porque eu, branco, eu só utilizo nesse cordão de correntinhas e no bico. Já o preto, gente, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Realmente, gente, o preto quase deu. Ele praticamente deu, mas acabou não dando. Então, o que que eu fiz? Eu utilizei aqueles dois novelos que eu mostrei para vocês. Porque, gente, o Eurohome, ele só vem 610 metros. Então, se fosse dois novelinhos que vem, por exemplo, a São Francisco, que tem aqui na minha cidade, vem 705 metros. Então, se fosse da São Francisco ou de qualquer outro que viesse os 700 metros, daria, tá? Porque faltou bem pouco. Mas o de 610 metros não deu. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha um preto aqui em casa, um restinho de preto. Esse preto aqui, eu utilizei bem pouquinho. Então, eu peguei ele, ele deu pra fazer a partinha aqui, terminou e ainda sobrou. Vou mostrar aqui para vocês o que me faltou desse joguinho aqui com o preto. Aqui, gente, eu já vou tirar aqui da mesa e abrir melhor, tá? Aqui, como eu disse lá no início, por ser preto, não é muito ruim de enxergar. Mas lá na videoaula, ele está em cru. Aqui, antes desse cordão, esse cordão aqui, gente, ele já tá passado na primeira carreirinha que tem esse daqui, ó. São quatro pontos altos separados por uma correntinha. Por isso que eu disse que ele é bem fechadinho. Então, essa já é a primeira carreirinha da sequência. E aqui tem duas de pontos altos. Então, quando eu estava fazendo as duas de pontos altos, acabou a minha linha preta. Então, faltou só um pedacinho da última. Então, esse daqui, eu utilizei pra fazer um pedacinho da última. E o biquinho de um tapete menor, tá? Então, eu vou pesar aqui e já abri ele com as medidas e o valor de venda pra vocês verem. Vou pesar aqui, gente. Gente, eu disse que esse daqui foi em um tamanho especial. Porque, gente, a cliente pediu ele bem pequeno. A cozinha dela, ela falou que ela é bem pequenininha. Então, ela quis um jogo diferente. Quando eu faço essa passadeira aqui, gente, que eu tenho pedidos, geralmente, as minhas passadeiras para todos os jogos são de um metro e meio, aproximadamente. Um metro e quarenta, um metro e meio, quando é por encomenda, tá? Fazendo por pronta entrega, eu acabei já fazendo com um metro e vinte. Então, vende super bem também. Mas, por encomenda, a maioria pede de um metro e meio. Porém, esse joguinho aqui, por encomenda, eu costumo fazer de um metro e vinte. E esse daqui, no caso, a cliente quis ele menor. Então, gente, vamos ver quanto ficou pesando cada tapetinho pequeno. Eles vão ter uma variação, os dois pequenos, por causa que eu fiz uma carreira diferente em cada. Uma ou duas carreiras. Olha, gente, ele ficou com quatrocentas e vinte e quatro gramas. Lembrando que ele é bem fechado, ele está com três flores, dois botões e seis folhinhas já aplicadas e o cordão de correntinhas. Esse daqui, quatrocentos e quarenta e seis. Então, os dois pequenos ficaram com oitocentos e sessenta e nove gramas. A passadeirinha, gente, ela tem... Esse arranjo de flores, ela tem dos dois lados, tá? A passadeira ficou com setecentos... Opa! Setecentos e cinquenta e seis gramas. Eu não mostrei para vocês, né, gente? E o jogo completo, não vi que a balança não estava no meio aqui da câmera. O jogo completo, com as flores, com tudo aplicado, ficou com um quilo seiscentos e vinte e quatro. Então, deixa eu pesar aqui novamente o parzinho. Aí, o parzinho oitocentos e setenta gramas. E agora, eu vou abrir eles aqui para vocês. Voltando aqui, pessoal, com essa lindeza. Depois que eu tirar esses dois de cima, dá para ver melhor aqui pelo de baixo, tá? Então, vamos lá, gente. Essa cliente, ela me pediu que os tapetes menores ficassem no máximo com sessenta centímetros. Então, não é um tamanho que eu costumo fazer sessenta centímetros. Os meus tapetes geralmente passam de sessenta, sessenta e cinco, sessenta e seis. Eu tento ficar em torno de setenta, um pouco mais depende. Então, eles teriam que ter no máximo sessenta centímetros, tá? E a largura eu segui como na videoaula. Então, gente, esse primeiro aqui, ele ficou um pouquinho menorzinho, porque eu vi que como ele ficou dobrado, eu fiz ele com sessenta centímetros. Mas, como ele ficou dobrado, ele dá uma, tipo, uma encolhidinha. Mas, se você esticar, ele chega. Mas, eu não vou esticar aqui para mostrar para vocês quanto que ele realmente está medindo, tá? Então, gente, ó, ele ficou com, como eu disse, se esticar ele, que eu acabei de abrir ele, ele chega. Ele está com cinquenta e oito centímetros. De largura, gente, ele ficou aqui de uma ponta a outra com um pouquinho mais de quarenta e seis centímetros, tá? Então, esse daqui, gente, no meu ponto, com fio número seis, agulha quatro, aqui nesse centro dele, entre a primeira carreirinha de espacinhos e a última, eu fiz trinta e oito carreiras, tá? Então, fiz trinta e oito carreiras. Aí, o de baixo, ele já ficou um pouquinho maior, porque eu fiz com quarenta carreiras. Que eu vi, né, que como ele ia diminuir estando dobrado, eu fiz um pouquinho maior. E esse daqui, gente, ele ficou com sessenta e um centímetros. Então, nesse daqui, naquele lá, eu fiz trinta e oito carreirinhas aqui no centro, e esse eu fiz com quarenta. Então, ele ficou com sessenta e um centímetros. Então, quer dizer que mesmo dobrando, ele vai chegar a sessenta. Então, era no máximo sessenta, então, aquele ali com cinquenta e oito não vai dar problema. E quarenta e seis centímetros também. E, gente, a passadeirinha, olha só que linda. Aqui já dá pra vocês verem melhor o desenho dela. Olha só que gracinha. Tem o detalhe dos dois lados. Aqui, gente, ela disse que no máximo ela queria um metro. Então, como eu já vi que o primeiro ia dar uma encolhidinha conforme dobrasse, então, eu fui fazendo essa mesma base. A passadeirinha, gente, eu fiz com setenta e três carreirinhas aqui no meio, tá? Então, vamos ver quanto que ela ficou medindo. De largura, ela ficou, né, com os mesmos quarenta e seis e de comprimento, gente, de uma pontinha a outra. Vou colocar aqui bem certinho. Ela ficou com cento e dois centímetros. Então, quer dizer que mesmo se dobrar ela aqui, ela chega a um metro. Então, ela ficou com um metro e dois. E olha só, gente, que coisa mais linda. Vou pegar o celular na mão agora e já falar o valor de venda que eu vendi, sugestão de preço e mostrar com mais detalhes de perto. Então, aqui, gente, olha só ela com os detalhes. Então, as flores, olha que lindo que fica com um brilho. Ah, lembrando, gente, eu vou deixar aqui abaixo como que eu aplico as minhas flores e folhas, tá? Eu aplico tanto com o fio de polipropileno como com a cola quente. Eu vou deixar os links aqui abaixo. Eu colo com detalhes, eu explico certinho até onde tem perigo de vocês se queimarem em cada método, tá? Eu falo lá qual compensa mais. Olha só que lindo. Aqui, gente, o valor de venda, ele varia de região pra região. Nessa pecinha aqui, nesses três, no caso aqui, nessa encomenda, vocês viram que acabou passando um pouco aqui de 1,6 kg, tá? Então, o meu valor de venda pra essa peça, a cliente vai pagar, né, pagou o frete. Eu vou enviar pra ela essa semana. E as três pecinhas. Então, eu cobrei aqui, nessas peças aqui que são bem fechadas, 120 reais, tá? Então, como eu disse, há pessoas que vão falar que está barato, outras que vão dizer que está caro, mas foi o valor que eu vendi. Esse jogo aqui, no entanto, dependendo da sua região, ele pode ir tranquilamente a 150, 180 reais nesse tamanho aqui, tá? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui e não deixaram o like, gente, por favor, deixem que é muito importante. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri